Salve, Herbert! Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar em três passos como você consegue tocar o seu primeiro fingerstyle E em dez minutos. Por que em dez minutos? Porque esse vídeo aqui tem dez minutos E não acredite que exista uma fórmula mágica pra você aprender violão Que você vai aprender em dez minutos, em cinco minutos Pelo contrário, talvez um vídeo de dez minutos te leve aí a ter que praticar horas, né? Mas é extremamente normal, não quero te desanimar Pelo contrário, passo a passo você consegue fazer aqui E eu vou te mostrar de três formas Primeiro eu vou tocar de uma forma mais simples E a gente vai agregando coisas aqui que vai dar um ar dessa técnica que a gente chama de fingerstyle Tudo bem? Lembrando que esse aqui é o terceiro vídeo de uma sessão de vídeos Aqui na descrição você vai ter os outros vídeos que eu postei e que fazem com que você chegue até aqui Vamos lá! Eu escolhi a música Atirei o Pau no Gato Que eu sei que todo mundo que tá assistindo aqui conhece E a gente vai fazer em três passos No primeiro passo a gente vai aprender só a melodia Só o solinho da música, entende? Então eu vou tocar aqui e depois eu detalho pra você devagarzinho com a tablatura Vai ser isso aqui, ó Certo? Então agora eu vou tocar devagarzinho E você se for iniciante, você vai assistir, vai parar, vai pausar E vai tirar nota por nota E preste atenção que eu tô fazendo um movimento com o indicador e o médio aqui na mão direita, né? E isso é muito importante porque você vai aplicar isso nos próximos passos Pelo menos nessa postura Então usar a palheta nesse caso não é muito interessante Tudo bem? Tudo bem? E aí E aí E aí Agora a gente vai para o próximo passo, para o segundo passo A gente não vai complicar muito A gente simplesmente vai colocar o baixo Ou seja, nota Ré aqui na quarta corda solta A nota Sol, que pode ser a terceira casa da sexta corda E a nota Lá, que é a quinta corda solta Você vai ver que em um certo momento a gente vai usar essa nota Sol aqui Então você lembra do shape da última aula que eu passei? Então se aqui é Sol, aqui é Sol também Então eu posso usar essa aqui, dependendo do movimento da melodia Eu posso usar o baixo em outras regiões Você consegue entender isso Então a única coisa que a gente vai fazer é colocar o baixo Tá bem? Vai ficar assim Certo? Eu coloquei apenas os baixos dos acordes, tudo bem? Então eu vou fazer isso Agora a gente vai para o terceiro passo Que a gente vai tentar preencher um pouco mais isso aqui que a gente está tocando E o que eu quero te passar é um olhar É uma forma de enxergar Que é a forma com que eu faço os arranjos, tá? Isso aqui não é uma regra, nem nada do tipo Mas enxergando assim, talvez você até consiga montar os seus primeiros arranjos aí e tudo mais Vamos lá Esse aqui é o acorde de Ré maior Então eu vou estar tocando pensando nesse shape aqui, nesse formato Esse acorde de Sol maior E além desse shape de Sol A gente também vai raciocinar a partir desse shape de Sol maior Então se você viu a última aula que fala sobre o sistema Caged Você sabe que esse aqui é o acorde de Sol Baseado nesse shape do Ré que a gente conhece Feito com o dedo 2, 3 e 4 E transportado até aqui embaixo Com o meu dedo 1 aqui fazendo baixo E o shape de Lá maior que a gente já conhece Estou fazendo com o dedo 2, 3 e 4 Pode ser com 2 e 3, certo? O que a gente vai fazer para preencher um pouco mais É uma coisa muito simples Que é fazer um movimento de arpejo E não confunda esse arpejo que a gente vai fazer Com uma puxada O que a gente vai fazer é tocar uma sequência de notas Por exemplo Isso aqui é uma sequência de notas Não é uma puxada, certo? Então eu vou tocar aqui rapidamente Para você entender o que eu vou fazer E depois eu detalho Vai ficar assim E depois eu vou tocar aqui embaixo Então é muito importante Você conseguir manipular os dedos Que você está fazendo o acorde Conseguir remanejar os seus dedos Para conseguir fazer os movimentos da melodia Essa aqui é a primeira nota da melodia Então eu estou querendo tocar as notas do acorde de Ré maior Então o acorde de Ré maior é isso aqui E aí eu toco a primeira nota da melodia Que é aqui na quinta casa Para eu não ter que fazer isso aqui Estender o meu dedo 4 Eu remanejo os meus dedos E faço dessa forma E fica mais confortável Então eu estou tocando as duas notas aqui Que eu estava pressionando antes E estou tocando a nota da melodia E aí eu faço esse movimento Tocando indicador, médio, polegar e anelar Então fica assim Você entendeu? Então você entendeu o raciocínio disso aqui Desse formato Eu estou pensando nesse shape do Ré maior Só que para eu não precisar fazer isso aqui Eu remanejo e faço isso aqui Fica mais confortável Então a gente não vai fazer nada de muito complexo A gente vai fazer esse arpejo E aí você vai ver que as notas Que estão sendo tocadas por esse arpejo São as notas do acorde Junto com a melodia Então a primeira parte é essa Certo? Tudo bem? Por que eu estou fazendo isso aqui? Isso aqui é a representação do acorde de Sol maior Então a gente vem aqui e faz a melodia Por que isso aqui? Porque eu estou pensando naquele shape de Sol maior Mas como eu não toco a quinta corda Eu não preciso pressionar Então eu faço isso aqui Então aqui eu posso fazer a melodia Nesse momento A nota da melodia Ela cai na terça maior Exatamente na nota da formação do acorde De Ré maior Então eu volto aqui para o shape tradicional Então fica Agora a gente vai Dona Chica Eu faço isso aqui E esse formato Eu estou pensando naquele shape Lembra do Caged? Naquele shape de Ré Arrastado até aqui E por que eu não toco o dedo 4? Porque eu vou fazer esse movimento E depois eu vou fazer um solo Então eu teria que tirar daqui E vir para cá Então eu prefiro não tocar Aquele shape do início Então você vê que nesse último momento Eu fiz só o baixo Na hora que é o Lá maior E finalizo no Ré maior Sem a terça Sem essa nota aqui do Ré maior Por que eu não toco? Para dar mais ênfase na melodia Para finalizar com a nota Da melodia E com mais ênfase Então espero que você consiga Praticar muito bem isso aqui Consiga executar E para você fazer download Dessas tablaturas Desde o nível básico Até o nível Mais preenchido Vamos dizer assim Você consegue entrar aqui No primeiro link da descrição E lembrando Que daqui a dois dias Eu tenho um convite Muito especial para você É um convite imperdível Então entra aqui No primeiro link da descrição E assim que você baixar As tablaturas Eu vou ter um contato com você Para poder Estar te fazendo o convite É isso aí Muito obrigado Deixa um like nesse vídeo O like é muito importante E se inscreve no canal Habilita o sininho Para você receber A próxima aula O próximo vídeo E é isso aí Tchau, tchau 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 Tchau